Olá pessoal, aqui é a Leorenice Camargo e hoje eu vim ensinar essa receita fantástica pra vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer um molho barbecue, que é simplesmente o melhor molho que você vai comer na vida. Ele fica fantástico, é uma complexibilidade de notas que você vai ficar encantado com esses sabores. Essa receita foi um teste de um grande churrasqueiro aí, que a maioria de vocês devem conhecer nas mídias sociais, o Panhoca, que ele participou de diversas competições e ele entende muito de churrasco. E ele desenvolveu essa receita. E eu quando vi ele comentando em uma das redes sociais, falei, vou ter que testar essa receita pra ver se é tudo isso. E ele é tudo isso e mais um pouquinho ainda. Eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? Ele tem alguns ingredientes diferentes, tá? Mas vale super a pena. Ele rende uma boa quantidade. Uma receita dessa dele me rendeu quase 2,5 kg desse molho. E vale bem a pena fazer e aproveitar aí diversas carnes e acompanhamentos que você quiser. Pessoal, quem já conhece meu trabalho, se inscreva no meu canal, dê um like, ativa o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Bora aprender essa delícia? Pessoal, essa receita nós vamos fazer por medida, tá? Por volume. Eu utilizei uma xícara de 200 ml para medir os ingredientes. Aqui temos 5 xícaras de ketchup, uma colher de sopa de manteiga, uma xícara de mostarda de jom. Pessoal, não é aquela mostarda amarelinha que a gente come com cachorro-quente. É a mostarda de jom mesmo, tá? Ela é mais picante. Ela é diferente. Procura por um potinho de vidro. Uma xícara de açúcar mascavo. Uma xícara de vinagre de maçã. Uma xícara de xarope de maple. Pessoal, eu até deixei um vidrinho aqui pra vocês verem. Olha, se escreve maple, esse xarope. Ele é original do Canadá, tá? É uma árvore. A gente conhece no Brasil como árvores bordô. A seiva dessa árvore se faz esse produto, esse xarope. Remete um pouquinho a melado, a mel, tá? Mas, assim, precisa de muitos litros de seiva pra se produzir um litro desse xarope. E muitos veganos ou vegetarianos, por não, né, prover de animais, consomem isso até mesmo como açúcar. Ele é muito saboroso. Então, uma xícara. Aqui eu tenho meia xícara de molho inglês. Não é shoyu, tá? Duas colheres de sopa de alho em pó. Geralmente você vai achar em casas de produtos naturais, tá? Uma colher de pimenta do reino. Eu moí agora, na hora, pra ficar mais saboroso. Meia colher de cominho em pó. Meia colher de sopa. Uma xícara de bacon picadinho. E uma xícara de cebola picadinho. E para finalizar, nós vamos usar uma xícara de whisky, jimbim, que é um bourbon. Você vai achar fácil esses dois produtos pela internet, tá, pessoal? Quem tiver essa vontade de fazer, encontra muito fácil. Eu mesmo, aqui na minha cidade, não achei nenhum dos dois. Então, eu comprei no site da Americanas. Achei fácil, tá bom? Coloquei aqui no fogo uma panela de fundo grosso. Eu vou começar aqui com a minha colher de manteiga. Juntamente com essa manteiga, eu vou refogar o meu bacon, ok? Eu quero dourar muito bem ele. Ó, nosso bacon ainda não tá bem douradinho, mas por conta da manteiga, ó, já começa, né, dar uma corzinha na panela. Então, nós vamos entrar nesse momento com a cebola. Bom, então, damos uma refogadinha. Eu vou entrar aqui com o vinagre, tá? Ele vai soltar todo esse saborzinho aqui na minha panela. E agora, eu vou vir com o restante dos ingredientes. Exceto o whisky que nós vamos deixar pra finalização, tá? Então, eu vou entrar aqui com o molho inglês. O xarope de maple. A mostarda de jão. O ketchup. Que é o que tem a maior quantidade, né? Pessoal, tem que usar um ketchup de bom sabor, tá? Vocês sabem qual ketchup eu tô usando aqui, né? O da rice. Pela cor, a gente já difere. A consistência, a qualidade, principalmente, né? Nem pela cor, né? É o sabor. Aqui eu vou entrar também com o açúcar mascavo, o nosso alho em pó, a pimenta, o cominho. E nós vamos refogar esse molho em fogo baixo, até que ele fique com uma consistência um pouco mais grossa, tá? Assim que ele pegar a fervura, assim que ele ferveu, eu vou colocar no fogo mais baixinho que eu tenho aqui, tá? E vou deixar ele cozinhar lentamente por um bom tempo e marco pra vocês. Pra ele ficar com uma consistência bem bacana. E depois a gente vai finalizar com o nosso whisky. Ok? Vou deixar esse molho ferver. Olha, pessoal, ele já tá bem consistente, olha, ele começou a ferver, né? Então, eu vou desligar aqui, eu vou trazer, olha, aqui eu tenho uma boquinha de fogo bem pequenininha. Eu vou acender ela, deixar no mínimo. E vou colocar pra ferver aqui, no mínimo, tá? Assim que ferve, então, abaixa o fogo e deixar ferver aqui lentamente, pra gente conseguir liberar todos esses aromas aqui dos ingredientes, ok? Eu vou tampar. E vou marcar o tempinho pra vocês. Olha, pessoal, como ele tá lindo. Nós cozinhamos aqui, eu até desliguei o fogo agora, porque tava espirrando muito. Nós cozinhamos por 15 minutinhos em fogo bem baixinho. Olha como ele tá grosso e espesso. Só que tem esses pedaços de bacon, né? Os cubinhos de bacon do começo, ó. Embora eles tenham reduzido, olha, eles ficam pedaços. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou levar essa mistura toda agora num liquidificador, tá? Mas eu vou processar e a gente vai voltar com ele pra panela. Depois de processado, voltei pra panela. Olha que molho mais bonito. Vocês não tem noção do cheiro e do sabor desse molho. Pessoal, eu não vou desperdiçar isso. O liquidificador ficou sujo. Eu passei uma água nele, tá? E vou colocar aqui. Só que agora, pra validade do meu molho e a consistência dele, eu vou ter que deixar evaporar essa água, né? Cozinhar de novo, ferver de novo. Tá? Assim que ele ferver aqui, e ele tava muito grosso também, então, assim que ele ferver aqui de novo, eu vou diminuir o fogo. E vou deixar cozinhar por mais uns 10 minutos pra gente finalizar ele. Tá bom? Mesmo processo. Ferveu, eu vou colocar na chaminha bem baixinha e deixar cozinhar por 10 minutinhos. E volto. Pessoal, vou desligar o fogo agora, tá? Pra nem espirrar, que ele já tá super grosso, ó. Tem um trato. Se passar uns 10 minutinhos, olha como tá fervendo. E nesse momento, eu jogo uma xícara de jimbim, tá? Do whisky aqui. E é agora que eu mexo isso aqui vigorosamente. No começo, ele vai ficar muito líquido aqui, então, você tem que mexer bem devagar pra não espirrar também. E agora, é isso. Nosso barbecue. E agora, é isso. Nosso barbecue está pronto. E ele fica muito mais gostoso no dia seguinte, tá? Muito mais saboroso ainda. Pessoal, quem já me acompanha, né? Aqui no canal tem uma aula de esterilização de vidros, tá? Então, agora, tem que esterilizar os vidros, né? Envazar. Se você quiser uma maior durabilidade, pastorizar, tá? Tem uma aula também de pastorização. Vou deixar os links aqui pra vocês abaixo do vídeo. Tá? Na descrição. E agora, é só envazar esse produto e armazenar, tá? Ele em refrigeração. Ele tem uma boa durabilidade. Se você, né? Esterilizar, pastorizar direitinho, pode armazenar fora sem problema nenhum também um ano de validade. Tá? Se fizer todo o processo adequadamente. Se é pra consumo, coloca num vidro, né? Colocar na geladeira e consumir no dia seguinte. Ok? Ele fica mais gostoso ainda depois de uns dois, três dias geladinho. Tá? Os sabores se apuram mais, né? Ele fica maravilhoso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.